E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente soluciona o problema das trilhas de carga do Galaxy A30. Bom, no Galaxy A30 a primeira coisa que nós precisamos fazer é verificar o flex que interliga a subplaca, a placa principal e a subplaca desse aparelho. Então troca a subplaca, troca o flex que interliga, se não der certo aí sim a gente vai para essa forma mais avançada aqui de fazer o reparo. Então a gente tem a entrada de energia aqui no canto, esse conector aqui tem os quatro terminais do canto com o plug de energia dele. E você vai testar uma escala de continuidade do multímetro se essas trilhas estão íntegras, tá? Então principalmente essa trilha aqui que leva essa informação aqui para cima. Chegando aqui ela vai passar pelo D6000 que é um diodo de proteção. Esse diodo de proteção pessoal, se ele tiver alguma marca de queimado parecido com aspecto de derretido, você vai precisar fazer a substituição desse diodo, tá? Esse diodo se ele entrar em curto ele não vai possibilitar o celular carregar. A hora que você coloca o celular para carregar, ele vai fechar um curto instantaneamente, tá? Bom, uma outra coisa que pode acontecer também é um problema no CI de overpower, né? O CI OVP que está aqui. Esse CI ele é responsável por gerenciar o sistema de carga rápida do aparelho. E se você não tiver um outro igual para pôr no lugar, você pode juntar essas duas trilhinhas do meio dele aqui, ó. Então ele está aqui, você remove e faz um jumper entre as duas trilhas do meio. O celular não vai carregar mais em modo rápido, provavelmente, tá? Mas vai voltar a funcionar e vai voltar a carregar de forma adequada. Logo aqui embaixo nós temos o 5003 que é o PMIC, né? O responsável por gerenciar o sistema todo de carga. Ele pode gerar uma solda fria de vez em quando também, mas é um pouco mais raro. E se for o caso da solda fria, pode efetuar aí uma ressolda usando 350 graus a 400. E o fluxo de solda sempre bastoso, ok? Depois vocês podem bater continuidade mais uma vez na saída desse resistor aqui até o conector da bateria, tá? O pino da bateria fica aqui na direita, nesse caso. Testa aqui o conector, se tem continuidade. Havendo a continuidade, você descarta a necessidade de fazer jumper. Se precisar fazer o jumper, lembrar de fazer o jumper com fiozinho de bobina de alto-falante. E travar ele muito bem na placa aí, usando a base, né? Nossa velha amiga base para poder manter tudo isso funcionando de forma adequada, ok? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.